Vamos trabalhar hoje aqui ó, substituindo aqui ó, uma peça aqui, mostrar aqui que hoje a gente vai substituir ó, substituído por outra e vamos fazer o seguinte, a outra pessoal que a gente vai substituir não vai ser mais engrenado, rodando de borracha mais não, como é o caso dessa vai ser ó, ó, um rolamento, esse rolamento aqui é um rolamento 6.600, que vamos colocar no lugar da engrenagem que é de borracha, né, essa rodonazinha de borracha ó, e a gente vai fazer a retirada aqui e vai acabar mais pessoal, aquele barulho que tinha você juntando o vídeo passado, dos anteriores, né, que eu falo sobre essa molazinha aqui, que é tirada do cabo de embreagem da YBR e falo entre outras coisas, falo sobre, eu falo também lá nos outros vídeos, sobre esse rebaixo aqui, né, nessa peça ó se você rebaixar essa peça aí, tá bom, você coloca a engrenagem, no lugar dessa engrenagem aqui ó eu já coloquei na minha, coloquei em outras quando eu venha gravar um vídeo pra vocês, ó, passar isso pra vocês também, pra que vocês fiquem bem espertos quando eu gravar um vídeo aqui, mostrando pra vocês galera, porque eu já fiz, tá ok, já fiz e deu certo, tá bom se não, se não der certo, eu não vou mostrar pra vocês, tá bom porque antes eu faço alguns testes, e quando dá certo eu passo pra vocês antes disso, não se preocupem, porque eu não vou passar preste atenção na receita, barulho no motor, aquele barulho de corrente de comando chato, só a febre dá um rebaixo aqui, pra essa parte não bater mais lá em cima na carcaça, tá bom coloque aqui, um rolamento 60, 0, 0, é um rolamento 6.000 e a engrenagem, e a pedaço da mola aqui, do cabo de embreagem da edson BR nesse caso aqui, a gente vai cortar ele de 9 cm, 9, não adianta isso, sei que muita gente vai dizer é demais, pô, bota 9, se der problema, você manda me dizer, tá bom ó, coloca aqui, coloca, você vai colocar aqui também, ó pode colocar de 9, e não tem problema não eu sei que muita gente vai dizer, você é doido rapaz, isso não dá certo não vai danificar a outra engrenagem, bota de 9, acredita que vai dar certo você não tem fé não, tenha fé, aperta bem, e aqui vai ficar assim, ó tá vendo, ó, quando começar a girar, ó, olha só, pessoal, como vai ficar cheio de bola tá vendo aí, ó, tá meio vinha aqui, porque, olha, essa biera que a gente tá usando aqui ela tá meio sofrida, por isso que tá dando esse engarde todinho mas não tem problema não, ó, toda vez que você colocar aqui, que você vai puxar lá vai movimentar um pouco, ó aqui, bota aí ó sempre, sempre tem um movimentozinho não se preocupa não, que vai dar certo eu coloquei, já faz um ano que eu rodo, é, com essa, com a minha moto assim, nunca tive problema depois que eu coloquei coloquei já lá pra cá, lá de outros clientes, pra ir testando e vem dando certo, pessoal tô passando isso pra vocês, porque deu certo se não der certo, pode ter certeza que eu não vou tá passando isso pra vocês não, tá bom eu vou fechar aqui, ó vou pedir pro meu câmera mostrar aqui dentro como fica só um minuto aqui, deixa eu organizar aqui porque tá, essa corrente, como não tá no cabeçote tá meio exalto, né, ó mostra aí câmera, vai pra ali olha lá como ficou o alinhamento, ó tá vendo no rolamento, ó aí você quer saber se cai, né se tem perigo de cair tem não não tem perigo de cair não porque quando você coloca ali, ó tem a tampa lá, sabe tem a tampa lá a tampa, essa tampa aqui lateral ela segura o rolamento deixa que o rolamento saia fora da corrente, entendeu no vídeo tá ok, galera fica a dica aí pode fazer aqui trocar o rolamento sessenta zero zero é um rolamento seis mil tá bom não importa a marca porque aqui não vai ter problema com marca não tá ok é aquele rolamentozinho da da embreagem é o rolamento da embreagem pode fazer, galera que vai dar show de bola é que vai ter